Bom, se vamos, se vamos, olha quem chegou, estamos aqui nessa tarde linda de SG, SG é o famoso São Gonçalo, meu parceiro, é, ainda é ralas, como é que vocês estão? Bem, olha só, hoje a nossa aula vai ser maneirassa, hein, ser maneirassa, hoje, pô, hoje eu preparei um negócio maneiro, vou falar sobre funções trigonométricas. Meu amigo, hoje tu vai ver o que acontece na real com que a função só o bisurado, só o macetinho, vem comigo sem mais delongas que essa aula promete, essa aula vai ser maneira, vem comigo, ó, uma coisa, eu vou dividir em duas partes, tá? Hoje eu vou falar somente das funções, é, das funções seno e das funções com seno, as tangentes, consecantes e tal, eu vou deixar uma parte 2 pra gente degustar com calma parado, senão o vídeo também fica muito longo, beleza? Então essa aqui é a nossa parte 1, vem comigo, mano, hoje eu vou apresentar pra vocês um aplicativo chamado GeoGebra, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá, que lá a gente vai ver o que que tá acontecendo com a nossa função, quem são os carinhas, então vem comigo! Hoje sim, pega sua marmitex, hoje não é biscoitinho, não é street não, hoje tu vai pegar aquele piraquete de chocolate maneiro, gostoso, bora, vem! Ó, preparei um quadrinho só do resumão, hein, só do resumão as coisas importantes, função seno e função com seno, essa é a cara da danada, Kaleb, qual que é a diferença da função seno pra função com seno na cara dela? Simples, simples, hoje é só o besurado, simples, aonde tem seno vai ter cosseno na função com seno, acabou, as letras são as mesmas e cumprem a mesma função, Kaleb, quanta letra? A, B, D, K, caraca, é muita coisa, calma, 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 calma que o tio Kaleb tá aqui, então a função tá lá, ó, a cara da função seno da função com seno tá lá, ó, F de X igual a A mais B seno ou cosseno, aqui eu escrevi a seno, de KX mais D, Kaleb, cadê o C? Coloquei o D só pra facilitar o entendimento do que é a paradinha, tá, vamos lá, quem é o A, quem é o B, quem é o K e quem é o D, olha pra cá, rapidinho, opa, caiu meu fonezinho, ó, o A, ele vai estar relacionado com o nosso eixo de simetria, Kaleb, que eixo de simetria, calma, 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 grava essas informações, que daqui a pouco a gente vai ver o gráfico, vocês vão ver como que esse cara se comporta, o B, ele tá relacionado com a amplitude, Pera, deixa eu te comentar, eixo de simetria é o que? Pô, eu tenho uma, sei lá, uma, a função aqui, pum, eixo de simetria é vertical, eixo de simetria, não, é assim, ó, assim, eu tenho uma função, sei lá, assim, então, ó, aonde dividir essa função no meio, aqui, ó, esse cara pra cima é igual a esse cara pra baixo, o A, ele vai estar relacionado a essa reta aqui, ó, beleza? O A, ele vai estar relacionado a essa reta aqui, daqui a pouco eu vou mostrar isso pra vocês bem camomente, outra coisa, vou até deixar esse desenho aqui, aqui por aqui, pra vocês poderem degustar, então, como se eu tivesse um trequinho aqui, vou colocar de verdinho aqui, ó, como se dividisse esse carinha aqui ao meio, tá? Só pra ajudar. Amplitude, cara, o que é amplitude? O B está relacionado à amplitude da nossa função. Cara, o que é amplitude? A gente já estudou em física. Então, eu vou telar uma ondinha, né? Eu vou telar, deixa eu tentar fazer reta. Eu vou telar uma ondinha, a amplitude da minha ondinha vai ser a distância aqui, ó, até lá em cima, né? Esse cara aqui vai ser a minha amplitude, o B está totalmente relacionado à amplitude dessa nossa função. Quem é o C? Mano, quando a gente for pro GeoGebra, vocês vão ficar bobeira. C não tem. Quem é o K? O K, ele vai fazer a nossa função espremer. Então, se a nossa função, ela tá assim, ela vai ficar mais... Deixa eu fazer mais passado. Nossa função, ela tá assim, ela vai ficar mais assim, ó. Ela vai ficar mais... Espremedinha. Fechou? E quem é o D? Coloquei D pra gravar, ó. O D tá relacionado ao deslocamento horizontal. Então, ó, essa nossa função, ela vai ou pra esquerda ou pra direita. É isso aí. Então, esses são os carinhos, o A, o B, o K e o D da nossa função horizontal. Da nossa função horizontal, da nossa função seno e da nossa função conseno. Lá no gráfico, vocês vão entender como é que é isso. Kaleb, e se aparecer quem é o domínio da função? O domínio da função, tanto da função cosseno quanto da função seno, é os reais, beleza? Então, pra qualquer valor de Y, existe um valor de X. Não, tá? Existem vários valores de X na nossa reta real. Isso significa aqui que a função, ela é constante, ela é infinita, beleza? Outra coisa importante. Quem que é o período da nossa função? Isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante, ó. Grava. Lembra? Quando a gente estava estudando equação, que eu falei do 2πK? Então, aqui é o 2πK, 2π, é o 2π, só que o K, ele está no denominador. Esse módulozinho aqui, esse módulozinho aqui, ele é só pra se o K for negativo, ficar positivo, porque o período é sempre positivo, tá? Então, ó, a pica é quem? 2πK. É pica de um lado, é pica do outro, tá ligado o bagulho? Ó, pica de um lado, 2πK do outro. É essa parada aí, beleza? Então, o período é pica de um lado, pica de outro. Um pica igual a 2πK, um módulo do pica. E a imagem da nossa função, são os valores de y que a gente vai saber, estão relacionados ao a e o b. Então, a gente pega o a e o b sub, subtrai, pega o a e o b soma, eu vou ter a imagem da nossa função e é isso, cara. É isso, beleza? Ó, um exemplinho aqui. Número 1 aqui, ó. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui rapidinho. TTF de x é igual a 2, coseno de x menos 3. Show. Qual o domínio? Reais. Beleza. Qual o período? Lembra que o período é o 2πK? 2πK, quem é, quem é o K? O K, o cara que aqui acompanha o x, ó. Repara que aqui o K, ele vale 1, beleza? Então, ó, o período, K vale 1, então o K vale 1, então o período é 2π. Caramba, o que é período? Cara, o período, o período é quando que a nossa função, ela vai voltar a fazer a mesma coisa, por exemplo, quando a gente pega um círculo trigonométrico, deixa eu dar uma desenhadinha aqui, vou achar um espacinho aqui, aqui, ó, espacinho aqui, show, espacinho aqui. Quando a gente pega um círculo trigonométrico, a gente deu lá, aqui, ó, tá lá nosso círculo assim, ó, que bonitão, botar de roxão aqui, ó, bem, 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 eu vou lá, eu vou dar uma volta, pum, 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 eu dei uma volta. A segunda volta que eu for dar, ó, dei uma voltinha aqui, a segunda volta que eu for dar, ele vai repetir o mesmo processo de 0, π sobre 2, π, 2π sobre 3, então, ó, ele vai retornar fazendo a mesma coisa. Na verdade, na parte de função, na parte de funções trigonométricas, nada mais é do que uma função que espreme, espreme não, que significa que é mostrada, que é representada, seria a melhor palavra, uma função que é representada pelo círculo trigonométrico. Então, ó, quando o seno for 0, quando o ângulo for 0, quanto que vale o seno? 0. Quando o ângulo for π sobre 2, quanto que vale o seno? 1. Lembra? 1. Quando o ângulo for π, quanto que vale o seno? 0. Então, ele vai respeitar um processo, ó, já dando um spoilerzinho, ó. Seno 0, 0. Seno 1, aqui, ó, π sobre 2, então, ele vai estar aqui, ó, aqui vai ser o π sobre 2 e aqui vai ser o 1, show? É, π, 0. É, 3π sobre 2, o cosseno é menos 1, então, a nossa imagem aqui vai ser menos 1, ó, e assim ela vai se repetindo, então, essa é a cara da nossa função, é, nossa função seno, no caso, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho no GeoGebra, com mais clareza, que ela, na verdade, espreme o círculo, significa, ou é expressada pelo círculo trigonométrico, faz sentido? Então, o período da nossa função, olha só, olha só pra cá, eu vou até desenhar isso aqui mais bonitinho pra vocês, ó, então vai ser um negócio assim, aqui, ó, vai ser um negócio assim, ó. A gente acabou de, de mostrar mais ou menos como é que é, um negócio assim, repara só, ele começa aqui, aí ele para aqui, quando ele para aqui, seria a primeira volta, ele vai fazer o mesmo processo, então, o que que eu tô dizendo com isso? Que daqui, de verde, que daqui até aqui, vai ser o período da nossa função, porque, ó, ela vai fazer essa voltinha aqui, ó, subiu, desceu, parou aqui, ela vai fazer isso novamente, vai fazer isso novamente igualzinho, por isso que é uma função periódica, que respeita um período, o que que é um período? É quando essa parcela aqui, ó, se repete novamente, ela vai se repetir no infinito, lá na frente, no gráfico, vocês vão entender bem melhor o que que a gente tá falando sobre isso, beleza? Mas é mais ou menos isso aí. Então, período 2π e a imagem, a imagem da nossa função, vai ser igual a um a, a, quem é um a? O a, o a aqui é menos 3, então, menos 3, aqui é o a, aqui é o a, aqui é o a, ó, a, quem é o b? O b, por causa que eu comprei o carinho aqui, ó, b, então, b é 2, menos 3 mais 2, menos 1, é, menos 3 menos 2, menos 5, aqui, ó, tá lá, menos 3 mais 2, menos 1, menos 3 menos 2, menos 5, tá lá a imagem da nossa função, só isso, Caleb, só isso, beleza? Domino os reais, período pica, pica, pica de um lado, pica de outro, 2 picar, lembra que esse picar, ele é em modo, então, se tiver negativo, é só passar positivo, e, e a imagem é só somar e subtrair, vou pegar a mesma imagem, vou somar e subtrair os valores de a e b, beleza? Ó, olha só um outro, outro carinha aqui, ó, domínio, reais, sempre vai ser reais? Se, cara, se não tiver nenhuma restrição, sempre, uma, a raiz, é, ou não tá no denominador, então, sim, se eu tiver uma função 1 sobre seno, aí sim, a gente já pode complicar, né? Show! Período, lembra que o período pica de um lado, pica de outro, aqui, ó, 2 pi sobre módulo de k, 2 picar, então, o período vai ser, ó, cadê o k na nossa função? Cadê o k? Quem é o k? Aqui o kzinho aqui, ó, aqui o k aqui, ó, é o carente que acompanha o x, o k é 2, então, eu vou ter 2 pi k sobre 2, portanto, o período, ó, cortei em cima, cortei embaixo, ó, período é pi, aqui é um período, hein? E a imagem, quem é o a? Aqui o a, o a é o isolado aqui, ó, a, quem é o b? Ó, o b é o cara que acompanha a galera, b, então, ó, imagem, a mais b, então vai ser 4 menos 2, 2, a menos b, é, é a menos b, a menos b primeiro, foi mal, a menos b6, desculpa, a menos b6, 4 menos menos 2, 6, a mais b, 2, tá lá na nossa imagem, acabou. Então é isso aqui, então essa, essa é a nossa, deixa eu ver como é, como é que tá, tá bom, essa é a nossa, é, mais ou menos o que eu queria falar, então agora, vamos lá pro GeoGebra, deixa eu colocar esse iPad aqui de lado, vamos lá pro GeoGebra pra gente poder observar o que que tá acontecendo dentro da nossa função. GeoGebra é um aplicativo matemático, bem nice, bem incrível, que eu já preparei pra gente fazer aqui, ó, então vamos lá, vamos trocar aqui, ó, de bola, deixa eu ajeitar aqui, show, ó, pum, GeoGebra, tá lá, prazer GeoGebra, ver como é que tá a minha carinha, minha carinha tá bonitinha no GeoGebra, vamos lá, GeoGebra, prazer GeoGebra, então ó, eu fiz, ó, olha, olha só aqui no, aqui no cantinho, ó, acompanha o meu mouse, vocês conseguem ver o meu mouse? Tomara que sim, senão vai dar ruim, acompanha o meu mouse aqui, ó, nesse ladinho aqui, ó, tá vendo? No lado esquerdo, eu vou ter um f de x, você reparou? f de x é igual a a mais b mais seno de kx mais d, ó, eu coloquei a função seno aqui, beleza? Coloquei a função seno aqui e ó, e olha o gráfico que ela me gerou, aqui ó, tá aqui a função seno, onde o a, coloquei o a igual a zero, só pra ficar uma função seno de x, esse 1 vezes seno de 1x, esse 1 pode pode tirar, porque na verdade o 1, ele é, eu vou até tirar, não precisa tirar, porque 1 vezes alguma coisa é essa alguma coisa, então, essa função que eu tô representando aqui em verde, é a função seno de x, sem parâmetro, sem nada, essa é seno de x, e olha só pra ela, olha só pra ela, repara que ela começa aqui no zero, ó, reparou? Ela começa tá aqui, ó, e ela vai, ó, e ela vai até onde? Ela vai até o 1, então ó, quando eu tiver no 1, quando eu tiver no 1, esse carinha aqui, que não tá me mostrando aqui, mas esse carinha aqui, deixa eu ver se eu consigo mexer em umas configurações aqui do meu eixo x, exibir, distância, graduações, unidade, tá em pi, malha, básico, enfim, aqui no meio, que seria a metade aqui, ó, bem aqui no meio, esse ponto aqui vai ser o ponto pi sobre 2, que na verdade é o 90 graus, beleza? Quando eu for, caraca, vacilo que eu não tô conseguindo ajeitar isso aqui, hein? Poxa, caraca aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, rapidinho, deixa eu dar uma mexidinha aqui, vai ser alguma coisa que eu consigo mexer, eixo x, exibir números, sim, sim, não, distância, opa, come aí, não, malha, ponto automático, ajustar a malha, não, droga, não consegui botar o pi sobre 2 ali, ah, finge que tá o príncipe 2 ali, é porque tá, não sei o que tá acontecendo aqui, não sei mexer mais aqui, malha, o eixo y tá maneiro, eu queria colocar o eixo x, eu coloquei de pi em pi, eu consegui colocar de pi sobre 2 aqui, ah, consegui, ó, ii, mané, agora foi maneiro, acho que tem até demais, pi, se for de pi em pi, pi, 2pi, 3pi, se for de pi sobre 2, vai de pi mesmo, vai de pi mesmo, e aí vocês acreditam que sou eu, vamos lá, depois eu tento mexer isso aqui, mas bem, olha só, repara o seguinte, que aqui, ó, bem nesse ponto aqui, seria a metade desse cara aqui, ó, se esse cara aqui é pi, metade de pi é pi sobre 2, então aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, bem aqui no meio, nós teremos o nosso pi sobre 2, por quê? Porque quando o pi sobre 2, que é 90, quando o seno for 90, o meu, o meu, ó, a minha imagem vai ser 1, e quando o meu seno for pi, a minha imagem vai ser, show, pi, e, ó, e assim sucessivamente, ó, quando a minha imagem, aqui eu vou ter 3pi sobre 2, bem aqui no meiozinho, do pi e 2pi, então quando o meu seno for 3pi sobre 2, ó, quanto que vale o meu seno, ele vai valer, ó, aqui, ó, menos 1, reparou? Menos 1, então aqui expressa, na verdade, o que que tá acontecendo, e quando o meu seno for 0 novamente, aqui, ó, eu tenho 2pi, então olha só, e quando eu chego em 2pi, ele começa a repetir o mesmo processo, aqui, ó, é infinito, tanto pra direita, ó, quanto pra esquerda, o que tá acontecendo, legal, né? Ele vai ser infinito, então essa é a nossa função 0, beleza? Show de bola, agora vamos lá, o que que tem a ver esse A? Esse A, ele tem a ver, se eu, ó, aqui eu tenho os parâmetroszinhos aqui que eu botei aqui em cima, se eu mexer no A, olha o que que vai acontecer com a nossa função, ó, vou mexer no A, hein, colocar o A igual a 2, ó, ó, repara que ela tá subindo, repara que ela tá subindo, ó, então o A, na verdade, ela, o A, ele vai interferir, se a nossa função, ela vai tá em cima e embaixo, se o A for negativo, nossa função, ela vai tá abaixo do eixo x, se o A positivo vai estar acima do eixo x. Calma, então, o que que tem a ver o A com o eixo de simetria? Porque se eu pegar uma reta aqui, ó, vou botar uma reta aqui, ó, y igual a 2, uma reta y igual a 2, colocar aqui de vermelho, essas coisas aqui, ó, aqui eu sei mexer, meu parceiro, aqui eu sei mexer no bagulhete, o problema é só que, ó, vermelho, aqui, ó, se eu pego uma reta igual a 2, repara o que que tá acontecendo, essa reta, que na verdade é a reta do A, reparou? Ela tá dividindo a minha função em duas partes iguais, ó, daqui pra cima e daqui pra baixo, ó, ela vai dividir, ó, tá vendo? Ela tá dividindo a minha função, isso aqui, na verdade, é o nosso valor médio, né? Então, por isso que o A, ele tem a ver com o nosso eixo de simetria. E agora, quem é esse cara daqui até aqui em cima, ó, do A, deixa eu, deixa eu, eu descer o A pra vocês poderem visualizar melhor, tirar essa função G aqui, colocar o A igual a zero. Então, ó, na verdade, quem é, ó, daqui até aqui em cima, vai ser a nossa amplitude, lembra da rola do alho física? Que vai tá, ó, vou botar de novo aqui, ó, vai ser a nossa amplitude, ó, daqui do A, ou do A não, do eixo X, aqui no caso, até o eixo, até lá em cima, até a extremidade da nossa ondinha. Se o meu A, ele for igual a 2, o meu A igual a 2, tá vendo? A amplitude, primeiro a gente tem que fazer a nossa reta no meio, ó. Primeiro a gente faz a nossa reta do A, e a amplitude, então, quem vai ser a amplitude? Vai ser a metade dos valores extremos. Então, eu pego, ó, o maior valor, 3. Menor valor, 4. Faça a média aritmética, né? Ó, pum, pum, diminuir, vai dar 2, 2 dividido por 1, vai dar 1 aqui, ó, 1. A amplitude aqui vai ser 1, que vai ser a distância da nossa, do nosso eixo de simetria até o topo, até o, 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 o topo da nossa onda, beleza? Então, esse é o nosso Azinho, que ele cumpre essa função. O B, vou botar aqui o A. O B, lembra que eu falei que o B, ele está totalmente relacionado com a amplitude da nossa função? Então, olha só, aqui o B é 1, ó. Se eu botar o B igual a 2, olha o que acontece, ó. A amplitude aumenta, tá vendo? Olha só, tá vendo que a amplitude aumenta? A distância do meu eixo X, aqui é o eixo X, né? A distância do meu eixo X até o, o pico da onda, até a, eu esqueci o nome técnico, mas tudo bem. Meu eixo X até lá, até lá em cima, até, até o pico, até o vértice, o maior ponto. Posso, posso até botar um pontinho aqui, ó. Até o ponto A, esse maior ponto aí possível. Essa distância aqui, ó. Caraca, na moral, eu tô muito sinistro aqui, ó. Vou fazer a distância assim, ó. Essa distânciazinha aqui, ó. Esse cara, essa, essa altura aí vai ser a nossa amplitude. Essa altura vai ser a nossa amplitude. Caraca, que banheiro, hein? Costaram o bagulho? Pô, esse aqui é legal pra caraca. Opa, caguei o bagulho. Cabei, caguei. Essa altura aí que vai ser a nossa amplitude. Maneiro, né? Vai ser a nossa amplitude. Deixa eu apagar essas coisas aqui que eu fiz. Apagar, pra não poluir o nosso desenho. Então, ó. Deixa eu apagar até essa reta aqui, ó. Então, quando eu, quando eu aumento o B, a minha amplitude já vai aumentar. Se eu diminuo o B, a minha amplitude vai diminuir. E se o meu B, ele for igual a zero, ó. Se o meu B é igual a zero, deixa eu mexer, ó. Olha só, eu vou ter uma reta. Então, o meu B, ele não pode ser zero. E faz sentido, né? Olha só pra cara da nossa função. Se meu B, aqui na esquerdinha. Se meu B, ele for igual a zero, todo esse seno aqui, todo esse carinha aqui, ele vai sumir, né? Porque zero vezes qualquer coisa é zero. Então, só vai ficar o A. Então, vai ser uma reta só do A. Então, se o A vai ser dois, então o B, ele não pode ser zero, pra nossa brincadeira poder ser legal, né? Então, aqui, ó. B1, bonitinho. Seria a nossa função seno. Só seno mesmo. Diminuir isso aqui. Só a função seno. E aqui eu vou aumentando e diminuindo, beleza? Legal, né? Bom, a gente falou da cosseno. Vamos falar da cosseno pra gente ver a cara dela também? Ó, só vou substituir aqui, ó. Vou escrever cosseno. Apaguei aqui, apaguei aqui. Cosseno. De Kx mais D. E essa parte aqui eu vou apagar. Calma aí que eu caguei o bagulho aqui. Pum, 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 pum. Show seno. Eu vou escrever. Cosseno. Ok. Não. Só o cosseno que eu quero escrever, ó. Só. Só o cosseno. Não quero nenhum outro cosseno. Ah lá, pronto. Olha só. A função cosseno. O que aconteceu? Qual que é a diferença aqui? Na função seno, ele começou... Eu posso botar aqui a função seno aqui também, ó. Vou ver um G de x aqui, rapidinho. G de x é igual a A mais B vezes seno de Kx mais D. Show. Olha só. A nossa G que eu vou colocar de vermelho. A G é a nossa... A de vermelho é a nossa função seno. Ó, tirei a seno, ó. Vermelho é seno. E a de verde é a... É a... É a... É a função cosseno. Olha só. A função seno era a que a gente estava vendo, ó. Olha só a função seno. O que que tá acontecendo? Ele começa do zero, beleza? Onde o seno for pi... Quando o seno é pi sobre 2, o seno vai ser 1. Quando o seno for pi... Quando o ângulo for pi, o seno vai ser zero de novo. Aqui, ó. Zero. Quando o seno for 3 pi sobre 2, aqui no meio. Quando o ângulo for 3 pi sobre 2, o seno vai ser menos 1. Agora, vamos ver a cosseno. A cossena é verde, ó. Quando o ângulo for zero, o meu cosseno vai ser 1. Lembra? Lembra do meu círculo trigonométrico? Quando o meu ângulo é zero, o meu cosseno é 1. E quando o meu ângulo é pi sobre 2, esse ponto aqui é o pi sobre 2. Quando o meu ângulo é pi sobre 2, o meu cosseno é zero. Que é que é lá em cima. Quando o meu ângulo é pi, o meu cosseno é... Quando o meu ângulo é pi, o meu cosseno é menos 1 aqui, ó. E assim ele vai se repetindo. Então, o período do seno vai ser esse cara daqui, ó. Beleza? Então, essa é a diferença. Deixa eu colocar a seno aqui, ó. Essa é a diferença da seno e da cosseno. Vamos trabalhar um pouquinho com a... Com a cosseno aqui, ó. Bom, então, a mesma coisa. O A... Olha o que ela faz. O A sobe e desce. O A sobe e desce. O B vai mexer com a nossa amplitude. Se o B for negativo, é ao contrário. Percebeu? Se o B é negativo, é ao contrário. Se o B é positivo, começa assim. Agora, vamos ver o K. Quem é o K? O K é o carinha que acompanha o X, tá vendo? O que o K vai fazer? Lembra que eu falei que o K espreme? Então, olha só. Se eu aumentar o K, olha o que acontece, ó. Olha o que acontece, ó. Nossa função fica mais juntinha. Beleza? Então, ó. Eu tenho aqui o K igual a 1, ó. K igual a 1. Pum. K igual a 1. Quando o K igual a 1... Olha o meu período. Como é que é? Ele vai daqui. Coloca um pontinho. Começa aqui o período. Pum, 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 pum. Ainda é período. Ainda é período. Ainda é período. Ele vai até aqui, ó. Nesse ponto aqui. Nesse ponto B. que volta a repetir a mesma coisa, tá vendo? Que começa aqui, ó. Então, esse é o nosso período. Quando eu falei que o K está totalmente direcionado com... Deixa eu apagar aqui. Totalmente direcionado com o nosso período, ó. Quando eu aumento o meu K, olha só. Se eu boto o meu K igual a 2. Se eu boto o meu K igual a 2... Lembra? Dois... É... Período é πK. Vai ser 2π sobre 2. Então, vai ser π. Meu período vai ser só π. Olha só. Vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Começa aqui o meu período. Pum. Andou, andou, andou. Aqui, ó. No π, ó. Pum. De π em π, ó. Outro período. Pum. De π em π, eu tenho um período. Pum. De π em π, eu tenho um período. Diferente. Diferente quando o meu K é 1, ó. Quando o meu... Deixa eu apagar o B aqui, ó. Apagar. Apagar o A aqui. Apagar. Quando o meu B é 1, ó. O período começa aqui, ó. Pum. Vai até aqui. Aqui, ó. Em 2π, em 2π, eu tenho um período. Faz sentido? Então, o meu K, graficamente, ele está totalmente vinculado. Deixa eu apagar aqui os meus pontinhos para não poluir. O meu K, ele está... Opa, coloquei um pouquinho mais. O meu K, ele está vinculado, ó. O meu K está vinculado à minha função espremer. Se eu tiver uma função bem assim, e minha função bem larga. Bem larga. E o K, ele não pode ser zero, senão fica uma reta. Beleza? Então, tá lá. Esse é o valor do K. E o D? Bem, o D, ele está responsável por quê? O D, ele é responsável no deslocamento da nossa função. Só que o deslocamento horizontal. Então, se eu boto o D para cá, ó. Olha o que está acontecendo na minha função, ó. Está andando para o lado e está andando para o outro, ó. Olha o D igual a zero. Coloquei D igual a 1, ó. Olha o que está acontecendo na minha função. Ela está andando para o outro lado, ó. Está vendo? Ó, deixa eu marcar um ponto A. Ó, o ponto A aqui, ó. Deixa eu... Ó, o ponto A. Vamos ver o que está acontecendo com o D, ó. Play. Ó, está vendo? O meu A, ele começa a andar. Olha que legal, viu? Reparou? E quando volta, o meu A, ele também vai andar para trás. Que legal, né? Vou pausar essa animaçãozinha aqui. Colocar meu D igual a zero, mas está lá. Então, se eu boto o D igual a 1, o meu A, ele vai para, ó, 2π. D igual a 1. Aqui, ó. A igual a 2π. Então, ele vai fazer a nossa... Vou tirar esse ponto aqui, esse ponto está aqui. Ele vai fazer... Apagar. Ele vai fazer a nossa função andar para um lado e andar para o outro. Legal, né? Então, ó. Relembrando. Peguei a função. Aqui, no caso, a função seno. Vamos pegar uma função que o A igual a 1. O B vai ser 2. O D vai ser 2. O K... O K também vai ser 2. Vai ser 2. E o D vai ser... Ah, o D é zero. Olha lá. Olha a nossa função, ó. 1 mais 2x. 1 mais 2, cosseno x. Olha só a cara dela. 1 mais 2, cosseno x. Qual é a amplitude? A amplitude, a gente precisa olhar para o nosso A. Aqui, ó. O nosso A é 1. Então, do A até o topo é a nossa amplitude. Então, a nossa amplitude vai ser 2. Pegou? É só fazer a reta Y igual ao A. Y igual a 1, ó. Olha a nossa reta aí, ó. Y igual a 1. Então, essa reta que vai dividir... Essa reta aqui em vermelho, ó. Essa reta que vai dividir o nosso... Que vai dividir a nossa função em duas partes iguais simétricas verticalmente. Então, a distância dessa reta vertical vai estar lá em cima e a amplitude, ó. 3 menos... É o ponto máximo menos o A, né? Então, o ponto máximo 3 menos o A, que é 1, vai ser 12. Então, a nossa amplitude vai ser 2. Beleza? 2. Período. Pô, período a gente vai olhar para o K, né? Mas, ó, graficamente, bora ver o período. Começa no... Ó. Começa no zero. Ele se repete bem aqui, ó. Pum. Então, o período, ó. Ele se repete bem aqui. O período é P. Período é P. Observando aqui só graficamente, ó. Começa aqui. E daqui, quando ele chega no B, ele começa a repetir novamente. Então, o período é P. O D. O D é zero porque está começando exatamente no zero. Se o B fosse 1, ele ia começar um pouquinho para o lado. Percebeu? Então, o meu D vai ser zero porque a minha função, o cosseno, está começando exatamente no zero. Porque o início do meu período é no zero. O vértice da minha função está exatamente no zero. Seria diferente se fosse assim, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Está vendo? Olha, isso daqui não é uma função seno, como é que parece. Por quê? Olha para cá. Importante. A minha concavidade está voltada, ó. Ele está começando assim, reparou? A função seno... Eu tenho seno aqui ainda? A função seno... A função seno, ó. Começa com a concavidade voltada para baixo. Aqui está voltada para cima a concavidade. Então, isso aqui não é a função seno. Tem essa pegadinha aí, ó. Deixa eu exportar a função seno aqui para vocês verem. Olha só a seno. Está vendo? A seno começa com a concavidade voltada para baixo. Toda a função seno, independente de quem é o B. Deixa eu diminuir esse A. Só vou ficar aqui embaixo para vocês verem, ó. Está vendo? Deixa eu tirar esses pontos. Tirei os pontos aqui. Apagar. Apagar. Está vendo? Sempre a concavidade da seno é voltada para baixo. Nesse outro caso aqui... Igual a 1. Nesse outro caso aqui, ó. Pum, pum. Está vendo? Para baixo. Quando for assim... O que eu mexi? Nesse A, né? Não. Mexi no B. Mexi no B. Aqui, ó. Quando o B for negativo, olha só. A concavidade está voltada para cima. Ele começa com a concavidade voltada para cima. Então, não é a seno. A pegadinha, hein? Não é a seno. É a cosseno, só que o B é negativo. Beleza? Essas coisinhas que a gente tem que prestar atenção para a gente poder entender. Acho que deu para render, né? Maneiro esse programinha, né? Meus amores, por hoje é só. Por hoje é só. Fala questões até seis e meia para a gente poder trabalhar e brincar. Beijos, abraços. Valeu. Fui.